Boa noite a todos, caros colegas vereadores, presidente do Queixo, meu amigo Evandro, Nega, Paulo, Chiquinho, Ramon, Érico, Pablo, Cleito e Cicinho do Carro, população presente, meu amigo Jalo, um saludo a todos, meu amigo Van, novo presidente, quando o amigo Cleito veio aqui na tribuna, eu já tinha até também visto esse comentário, sabe, mas eu conversando com ele particularmente, ele me dizia, não, não tive culpa de nada, a culpa foi que o inferno começou bem, o IPA deu um alto, dizendo que ia chovido bastante, e a gente, que é natural, todo início de IPA, deveria ser suspendido, né, a questão da operação IPA, a questão do decreto, né, de emergência, e aí ele me dizia depois, mas foi por 90 dias, então depois de 90 dias vai ser feito novamente o levantamento, então se foi feito esse levantamento, né, e se faltou documento, não sei o motivo, tem que providenciar, tem que correr atrás do prejuízo, porque não é brincadeira não, presidente, você sabe disso, a situação, quem mora no cinto hoje, é dificílima, é dificílima, a água é muito cara, muito cara, pelo menos na região do Carmo, aqui em São Pedro, tenho certeza lá para o lado do Bonomi, ali no próprio Taboril, é poucas pessoas que têm condição de pagar o tempo a d'água, pouca, e sempre só vão para o político, porque vem atrás da gente, o senhor tem razão, quando fala que não vem atrás do exército, vem bem não, vem atrás do coitado do vereador, mas que tomam providência, que volte, né, que corra atrás desse prejuízo que houve, para poder resolver, né, como o senhor disse, se não vier esse ano, vai ser complicado, até dezembro, sem aula, até dezembro, sem aula no incêndio, vai ser uma coisa dificílima, vamos torcer que São Pedro manda uma trovada boa aí no meio de outubro, para amenizar, né, amigocíssimo. E eu queria reforçar aí o convite do meu amigo Chico Baião, aqui convidar toda a população para inauguração do nosso comitê amanhã, com o comitê de Rogério, de Sebastião, de Paulo Cana, de Lula, de Humberto Costa, né, e do nosso amigo Jaro, a chapa completa, como eu digo, também quero dizer que votam, votam em Rogério por convicção, sabe, meu amigo Chiquinho, porque, votam em Rogério e Sebastião, por convicção, porque, desde que eu me entendi de gênero, desde que eu me entendi na política, as primeiras obras de chegada do carro, foi trazida por Inocenso Oliveira, que foi aqui na sul, e de lá para cá, todas as obras significativas de São José do Almondo, passou pela mão de Sebastião Oliveira, por a mão de Rogério Leão. Vou citar aqui só algumas, por exemplo, a Escola Tec, o INSS, o hospital aqui, Paulo, a Picha do Carmo, a Água, as festas do Bonomi, quer dizer, obra estruturadora de verdade passada por esse grupo punido, o grupo de Sebastião Oliveira e de Rogério Leão, e do nosso ex-prefeito Marcelo Pereira, que faz parte desse grupo também. Posso deixar de citar o nome dele. Então é por convicção, acho que se Belmonte pensar bem, se Belmonte pensar em quem faz, em quem fez, com certeza vai votar aí nessa chapa. Então que está chegando nas eleições, que a gente possa ter uma eleição aí sem problema, né, com essa ideia, discutindo uma ideia, e que vença o melhor. E vamos torcer que o trecho chegue lá. Eu sou o Lula.